Olá, fadinhas! Tudo bem com vocês? Então, esse é o trabalho que a gente vai fazer hoje, é um suplá. E eu espero muito que vocês gostem. Ficou assim, ó. E bora pro vídeo! Então, pra fazer o trabalho de hoje, eu vou usar a agulha 3.5 milímetros. Vou usar essa linha aqui, marca perdileta, marrocos, seis fios. Então, eu vou começar aqui fazendo o círculo mágico, que é só dar duas voltas assim, só dar uma volta assim na mão. E começar a trabalhar. Então, eu vou fazer aqui três correntinhas pra fazer o primeiro ponto alto. Vou aqui dentro do círculo, e vou fazer 16 pontos altos, contando com esse primeiro aqui, que já conta como o primeiro. Então, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, dezesseis. Aí é só a gente puxar esse fio aqui. Caraca. Aqui, ele vai juntar. Fechou. Agora, é só a gente juntar aqui no começo, na terceira correntinha aqui, com ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui nossa primeira carreira. Agora, eu vou subir três correntinhas, pra começar a próxima carreira. Vou fazer mais uma correntinha, pra separar os pontos. Vou aqui no próximo ponto de base. Eu vou fazer um ponto alto. Então, ficou assim. Vou fazer uma correntinha, pra separar os pontos. Vou no próximo ponto de base, e faço um ponto alto. Então, eu vou fazer 16 pontos altos aqui, separado por uma correntinha, tá? Então, aqui, ó, eu fiz os 16 pontos altos, separado por uma correntinha. Fechei a carreira aqui com ponto baixíssimo, terminei a segunda carreira. Então, vamos lá pra próxima carreira. Vou começar fazendo... Vou começar fazendo duas correntinhas. Vou fazer, vou aqui no mesmo ponto de base, e vou fazer meio ponto alto, sem fechar. Vou no mesmo ponto de base, vou fazer mais meio ponto alto, e deixo na agulha, sem fechar. Então, tenho aqui três pontos na agulha, aí eu fecho tudo. Faço três correntinhas, pra separar os pontos. Vou aqui, no próximo ponto alto, da carreira de baixo, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Meio ponto alto, deixo na agulha. Vou no mesmo ponto de base, faço meio ponto alto, deixo na agulha. E mais meio ponto alto. São três. Aí, a hora que eu fizer os três, eu fecho tudo. Então, é esse que a gente vai trabalhar aqui, sempre separando por três correntinhas, tá? Então, vou fazer dezesseis grupinhos desse aqui, e já volto pra mostrar pra vocês. Então, eu terminei aqui a terceira carreira, fiz os dezesseis grupinhos, e juntei aqui com ponto baixíssimo. Então, vamos lá, pra próxima carreira. Eu vou fazer três correntinhas, pra fazer o primeiro ponto alto, vou aqui nesse espaço, onde tem as correntinhas de base, e vou fazer três pontos altos. Aí, aqui em cima, desses três pontos altos que a gente fez embaixo, a gente vai fazer um ponto alto em cima dele. E dentro do espaço, três pontos altos. Então, a gente vai preencher essa carreira toda, assim, com pontos altos. Três no espaço, e um em cima, e três no espaço. Um em cima, três no espaço. Então, vamos lá. Então, eu terminei aqui a quarta carreira, deu num total de sessenta e quatro pontos altos nessa carreira. Então, vamos começar a próxima carreira. Vou fazer três correntinhas, vou fazer mais duas correntinhas pra separar os pontos. Vou aqui, vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou fazer um ponto alto. Então, assim que a gente vai trabalhar essa carreira. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. Sempre pulando um ponto de base. Então, eu terminei aqui a quinta carreira. Aqui tem trinta e dois pontos altos nessa carreira que a gente acabou de fazer. E vamos começar a próxima carreira. Então, essa carreira a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na terceira carreira. A gente vai passar aqui pro espaço a agulha, vai laçar a linha e puxar, fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu vou começar a fazer esses balãozinhos aqui. Vou fazer duas correntinhas, vou aqui no mesmo espaço, vou fazer meio ponto alto e deixo na agulha. Vou aqui no espaço de novo, laço a agulha, faço meio ponto alto. Vou ficar aqui com os pontos na agulha e fecho os três. Aí, eu faço três correntinhas pra separar os pontos, vou aqui no próximo espaço e vou fazer a mesma coisa. Meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto e fecho os três. Vai ficando assim. Então, a gente vai trabalhar essa carreira assim, fazendo um balãozinho em cada espaço, separado por três correntinhas. Então, eu terminei aqui a sexta carreira. Ficou assim. Então, vamos lá começar a próxima carreira. Vou colocar aqui a agulha aqui no espaço e vou fazer um ponto baixíssimo pra gente puxar o ponto pra esse espaço. Então, eu vou fazer três correntinhas e aqui dentro desse espaço eu vou fazer dois pontos altos. Ficou no total agora de três pontos altos, contando com as três primeiras correntinhas. Então, eu vou trabalhar três pontos altos em cada espaço da carreira de baixo, preenchendo a carreira toda. Então, vai ser assim, ó. Três pontos altos, três pontos altos em cada espaço. Então, vamos lá. Uh, tá muito frio. Coloquei uma luvinha. Não tô aguentando. Deu 96 pontos altos nessa carreira. E vou começar a próxima carreira. Vou fazer três correntinhas, que é um ponto alto. Isso vai ser o nosso primeiro ponto alto. Vou fazer duas correntinhas pra separar os pontos. Vou pular um ponto de base, vou aqui no próximo e vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou fazer um ponto alto. Então, ficou assim, ó. Então, essa carreira a gente vai trabalhar um ponto alto separado. É... Vamos separar... Vamos trabalhar 48 pontos altos separados por duas correntinhas, sempre pulando um ponto de base. Então, vamos lá. Então, eu terminei aqui a oitava carreira. Ficou assim. Tem 48 pontos altos aqui nessa carreira. E vamos começar a próxima carreira. Vou começar fazendo... Aliás, vou começar... Vou começar colocando a agulha aqui no espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Pra gente começar a trabalhar aqui dentro do espaço. Então, vou fazer as duas correntinhas. Vou aqui no espaço, vou colocar meio ponto alto. No mesmo espaço, meio ponto alto, pra gente fazer aquele balãozinho. E fecho os três. Então, ficamos aqui com o balãozinho. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E vou aqui no próximo espaço e vou trabalhar o próximo balãozinho. Três pontos... Três meios pontos altos. E fecho os três. E vai ficando assim, ó. Balãozinho, três correntinhas. Balãozinho, três correntinhas. E vai fazendo isso na carreira toda. Então, eu terminei aqui a nona carreira. Ficou 48 balõezinhos desse aqui. E fechei a carreira aqui. Vamos começar a próxima carreira. Na próxima carreira, eu vou colocar a agulha aqui no espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Pra gente começar a trabalhar essa carreira nesse espaço aqui. Então, vamos lá. Vou fazer três correntinhas, que vai ser o primeiro ponto alto. Aqui no mesmo espaço, eu vou colocar... Aqui no mesmo espaço, eu vou colocar mais dois pontos altos. Que vão ficar no total de três pontos altos aqui. Então, eu vou trabalhar três pontos altos em cada espaço nessa carreira toda, tá? Aí. Três pontos altos, três pontos altos na carreira toda. Vamos lá. Então, eu terminei aqui a décima carreira. A gente trabalhou 144 pontos altos nessa carreira. E vamos começar a próxima carreira. Eu vou começar fazendo... Duas correntinhas, que vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Vou fazer mais três correntinhas pra separar os pontos. Vou pular dois pontos de base. Vou aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Vou pular dois pontos de base. Vou aqui no próximo e vou fazer um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar essa carreira assim. Um ponto baixo, três correntinhas. Um ponto baixo, três correntinhas. Sempre pulando dois pontos de base. Então, vamos lá. Então, eu terminei aqui a décima primeira carreira. A gente fez 48 pontos baixos nessa carreira. E vamos lá começar a próxima carreira. Então, eu vou colocar a agulha aqui no espaço. Vou laçar a linha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas, que vai ser o nosso ponto baixo. Primeiro ponto baixo. Vou laçar a linha, vou aqui no espaço seguinte e vou fazer três pontos altos. Três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. E no mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Aí, eu vou aqui no espaço seguinte e faço um ponto baixo. Aí, a gente vai trabalhar um ponto baixo. Aí, no próximo espaço, a gente trabalha três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Um lequinho. E no próximo espaço, um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência que a gente vai trabalhar nessa carreira. Então, eu terminei aqui a décima segunda carreira. A gente fez... Num espaço, a gente fez ponto baixo. No outro, a gente fez leque. Um ponto baixo. No outro, a gente fez leque. Então, vamos lá pra próxima carreira. Então, eu vou... A gente tem que começar aqui do espaço do meio do lequinho. Então, como eu juntei a carreira aqui, né? Eu vou levar o ponto até aqui, o meio do lequinho. Então, eu vou fazendo ponto baixíssimo, né? Coloco o ponto... Coloco a agulha aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Coloco a agulha no próximo ponto. Faço ponto baixíssimo. No próximo ponto, ponto baixíssimo. E aqui no espaço, um ponto baixíssimo. Então, a gente chegou aqui no espaço e vamos começar a trabalhar daqui agora. Então, eu vou começar aqui fazendo três correntinhas. Vou aqui no espaço, vou colocar mais dois pontos altos. Então, ficamos com três pontos altos aqui, contando com as três primeiras correntinhas. Vou fazer duas correntinhas, vou aqui no mesmo espaço e vou fazer mais três pontos altos. Então, fizemos aqui o primeiro lequinho. Vou fazer uma correntinha pra separar os leques e vou aqui no próximo espaço em cima do leque da carreira de baixo e vou fazer um lequinho em cima dele. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, fiz aqui três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. E vai ficando assim, ó. Então, em cima de cada lequinho, eu vou trabalhar um lequinho e vou separar eles por uma correntinha. Então, essa vai ser a nossa sequência. Então, eu terminei aqui a décima terceira carreira. A gente trabalhou leque em cima de leque e separamos cada leque por uma correntinha. Então, aqui tem 24 leques e vamos começar a próxima carreira. Então, ó, pra fazer esse trabalhinho aqui, ó, todo em relevo, que fica parecendo um bordadinho, bem bonitinho. Então, a gente vai trabalhar assim. Aqui pra começar, eu vou fazer duas correntinhas, que vai ser o nosso primeiro ponto baixo. No mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E no mesmo ponto de base, um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no mesmo ponto de base, um ponto baixíssimo. Então, essa é a sequência que a gente vai trabalhar. Aqui no meio do lequinho, eu faço a mesma coisa. Um ponto baixo. E no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Só faço um. Aí, já vou pro próximo. Um ponto baixo. E no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer esse trabalhinho a carreira toda. Um ponto baixo e no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Um ponto baixo e no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. E assim, até terminar a carreira. Então, ó. Terminei aqui essa carreira de acabamento. E ficou assim, ó. Eu vou arrematar as linhas. Então, ó. Terminei de arrematar as linhas. E foi assim que ficou o nosso trabalho de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra semana que vem, como tá fazendo muito frio. Tô pensando em trazer algum item de inverno. Feito em lã. Então, vamos ver. Talvez uma luva, um cachecol. Não sei. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.